Ela chegou assim Me amarrou com um beijo Me deixou no castigo Nada por me fazer Para me perceber O seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou ser Não quero mais Liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero sair e lidar Quero ser seu prisioneiro Do resto da vida Me amarrou com um beijo Me deixou no castigo Nada por me fazer Para me perceber O seu doce perigo O seu doce perigo Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero sair e lidar Quero ser seu prisioneiro O resto da vida Me amarrou com um beijo 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 E ela me soltar agora Quero ser seu prisioneiro Quero ser seu prisioneiro O resto da vida Eu lhe procuro Eu lhe procuro Pra lhe dar o meu carinho Pra lhe fazer um beijo Pra lhe fazer um beijo Eu sou louco por você Eu lhe procuro Eu lhe procuro Eu lhe procuro Eu lhe procuro E você lhe procuro Pra lhe singer Aí quando o Senhor Eu lhe procuro Que lhe procuro E o Senhor Eu sou sempre com o coração do amor Com os olhos do olho e do olhar O meu desejo é sentir sua presença Mas eu tenho sua ausência Meu amor, você me mata Faz isso não, paixão Faz isso não, dão Faz isso não, paixão Faz isso não, dão Não é assim por dentro e por dentro e por dentro e por dentro Faz isso não, paixão 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 Essa é a última vez que me vejo Somente vim dizer adeus e partir Vamos nem sequer pedir um beijo Sei que seria irmão Chupete Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Morreu meu sonho de amor Morreu Quando no seu coração eu morri Morreu meu sonho de amor Morreu meu sonho de amor Morreu meu sonho de novo Não precisa mais virar o meu doce Lembra a tarde com desprezo, assim O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão, que foi a razão que o nosso querido Nao que foram tantas promessas que me fizeste Não se pergando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outros tercesse um lento bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhapas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui um peito marvado E muito sofrer por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te possa ajudar Pai com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui um peito marvado Eis aqui um peito marvado Eis aqui um peito marvado E muito sofrer por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te possa ajudar E muito sofrer por te amar 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 É muito pra minha cabeça Meu amor se levantando de novo pra mim Me deixe, me abrace bem forte Me mostre que é você de verdade Você não está sozinho Você nessa casa é mais que rainha Você é a própria felicidade Delícias de amor que me vê Pois você voltou, meu bem Foi certo sentir minha falta Como eu senti sua falta também O corpo distante do meu Não encontrará até que satisfaz O caos, o amor é loucura Eu tenho, meu bem, o que você procura Você vem pra mim, que eu venho no mar Você vem pra mim, que eu venho no mar Você vem pra mim, que eu venho no mar Música Como eu senti a minha falta Como eu senti sua falta também Meu corpo distante do meu Não encontra nada que eu satisfaz O nosso amor é no cu Eu tenho, eu tenho o que você propõe Você tem pra mim que eu voei muito mais Música Eu tenho, eu tenho a cor do pecado Cabelo, escorre e gargão Olha o tempo pela noite Lá nos pôs a sedução No corpo tem o perfume E eu sou em chão de engreada Nosso desejo é o fogo A branca, mas não apaga Saber no corpo me quer Que do lado é esta mulher A inca é o meu destino Levo a vida sem sofrer Ela só me dá prazer Isso é presença e divino A branca, mas não apaga 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 E eu tenho a cor do que eu faço Nosso amor é sempre visto É mais que amor profundo Sem mentiras e felicidades É o maior orgulho Tô muito valendo a vida Vivendo no braço dela Ela me ama mais que a vida Não quero a vida sem ela Sabendo o quanto me quer Vou doar por esta mulher Rainha do meu destino Leva a vida sem sofrer Ela só virá prazer Isso é presente e lindo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu, oh, 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 oh Ouça essa canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No lado está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordará Aqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Que pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Querida Mas um dia nos separa Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá O rádio está com tanta sombra O rádio está com tanta sombra Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordará Aqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separar Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Levantei-me um dia bem cedo Pra ver lá na praia Minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia Sobre seu gatinho Na areia molhada Apistei uma carta Escrita Sobre a da areia Que ela me deixou Quando eu fui apanhar Lá pra mim A onda no mar A carta levou Eu pulei sobre a sombra Para ver o sinal dos seus pés Que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda Ao bater na praia Seu braço amarrou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem Espera por mim Porém se eu beijo Eu beijo a bombada Seu braço amarrou De repente De repente veio uma caiposa No outro Doitinho E na carta agarrou Eu voltei da praia Para ver o sinal dos seus pés Que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda A cadeia da praia Seu braço apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem Espera por mim Porém se eu beijo A bombada Caiposa Voando baixinho Cantando assim É Foi mais um Na sua vida Pra você Não importa Como estou Com o meu bem Uma barra Em minha vida Passou Mas deixou A marca De uma grande dor Você foi O caminho O inferno Rebebe a cru O amor Que perdi Sem querer E deixando Só saudade Do meu peito Ainda invade A vontade De ter você Só mais uma vez É Eu me vento Tudo, tudo que tenho não vale vencer Eu procuro uma forma ideal Pra livrar-me deste mar Mas nada, nada me faz de esquecer Você foi o caminho ao inferno remédio a tu Um amor que perdi sem querer Me deixando só saudade O meu peito ainda enfade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez De quem me vale tudo isso se eu não vou ter mais você? Você já me mandou embora Só me resta agora E esquecer Mas isso é quase impossível Teus olhos secaram os meus Você foi uma boa atriz Meu coração quer ver Sei que sou maduro Sou quadrado e duplo Sou quadrado e duplo Mas sempre te amei E você E você Coneca Me fez de peterga E a razão Não sei Aonde 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 está sua palavra Pra que sempre Pra que sempre Me vim e se amar É melhor É melhor que eu De nada vai adiantar É melhor que eu De nada vai adiantar E você Coneca E você Me fez de peterga E a razão Não sei Sei que sou maduro Sou quadrado e duplo Sou quadrado e duplo Sou quadrado e duplo Mas sempre Te amei E você Coneca Me fez de peterga E a razão Não sei E você Coneca 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 nasceu Próximo Entre a Cácerca Era Morena Bonita Era Veiga Era Espanhola Tinha Tinha Sonhos Pois quando a noite, meus lábios pôs de cereja, Seu rosto tinha beleza, e uma tarde certa beija. Quando a brilho cheia de graça, na bolúvia roubailava, Ele cheio de esperança, fica logo apaixonado. Quando ia se decidir, ela tem sido meu mal, Por dizer que a quero muito, vou declarar minha final. O Brasil era de noite, inquieto de arredir, Quando ia se investigando, pois fazia muito frio. Mas ao chegar lá no lago, cheguei o morro do que vi, Pois fico havia partido, meu lado estava vazio. Saudade ficou com ele, na praça ficou saudade, Saudade da noite, amiga, e da rua da cidade. Saudade da noite, o pobre rapaz, Deve escutar, castanhona, Eu choro a desesperado, Seu prato, ninguém consola. Eu choro a desesperado, Seu prato, ninguém consola. Eu choro a desesperado, E sai na cama do normal, no calor não dormia mais O italiano rocava na minha paz e a luz da minha paz Quero ver esse mineiro voltar a pé pra minareira Voltar a pé pro mineiro seria feio pros seus parentes Apelou pra advogado, fale com Jesus pra ter toda a gente Diga que nós temos pobre, que meus filhinhos vivem doente Os pais mudem terra, mas para o italiano é indiferente Se o juiz mesmo tá ganhado e dou uma leitoa de presente Retrucou o advogado, o senhor não sabe o que está falando Não caia nessa festeira, senão nós vamos entrar no gol Esse imprimido que a morte era, acabou pro sério, o indignando Paulista da velha, quase a comida de quatrocentos Tanta lei boa pra ele é dará, vitória pro italiano Porém chegou o grande dia que o tribunal deu o veredito Mineiro ganhou a demanda, a advogada achou esquisito Me viro, disse ao doutor, eu fiz conforme lhe havia dito Respondeu a que vou dar firme, vendeu ou não vai grito Joga o meu diploma fora, se nesse ângulo não tivermos filhos De fato, falou mineiro, nem mesmo eu tô acreditando Ver meus filhinhos a pé, meu coração vive a sangrão Peguei uma leitoa, acorda com Deus no céu e deu esse plano De uma cidade vizinha para juiz eu fui despachando Fusão não mandei, o meu nome mandei No nome do italiano Fusão não mandei, o meu nome mandei Lá na baranda 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 Onde existe solidão Paz e glória Alegria Onde existe solidão 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 A nossa vida é curta, o mundo nada se derrubar. A nossa vida é curta, o mundo nada se derrubar.